Maria, esses prêmios aqui é da WBR. WBR. Esses prêmios aqui. Deixa o Tiago continuar e nunca mais a gente vai mostrar esses prêmios. Se ele for ali, talvez a gente consiga mostrar daquela câmera aí. WBR. WBR. Ele acertou. Vocês entenderam? Mostra lá, mostra lá. Vocês entenderam vocês aí? Ele acertou as caixas aqui, ficou meia hora... Não, vou mostrar o Tiago. Abre a câmera. Abre a câmera. Querido, abre essa câmera. Eu quero fazer você aqui. Milimétricamente. O pessoal da WBR, ele ficou assim. E eu falando do par, querendo mostrar ele aqui. Aí ele sai daqui e vai pra câmera. Aí eu vou falar da WBR, ele fica na câmera sem parar. Não veio arrumar essa. Dá pra entender esse cara, rapaz? Dá pra entender esse cara, rapaz? WBR tem promoção em ventiladores pra você não passar calor, nem sufoco, nem qualquer coisa, né? O ventilador é bom, né, Maria? Nossa, o ventilador é bom demais. O ventilador é bom demais pra você. Eu adoro um ventilador. Ô, meu Deus, esse calorzão, não há coisa melhor que nem o ventilador, não é? Ó que promoção legal, gente. Apenas seis parcelas de R$ 59,90. Ele tá mais interessado em comer o panetone do que mexer na câmera. Eu falei que não ia comer panetone pra ele. Ai, é isso. Se concentrou. Calma, filho, você já vai comer panetone. Ó, WBR, seis parcelas de R$ 59,90. Black Friday na WBR, tanto de teto como de parede. Os dois, da hora, gente. Da hora. Bivolt, voltagem bivolt. Baixo consumo de energia. Extremamente silenciosos. E você que vai comprar lá na WBR, comprou na WBR, você pode pedir o... Fala assim, eu assisti do Neto. Aí você vai ganhar um cupom que vai concorrer a esses três presentes. Que agora você tá vendo só um só, né? Que é o ferro que passa a roupa, o rádio... Gente, alguém fala o que tá com o cabelo? Eu sou Neto. Tá todo mundo meio doido aqui hoje. Ó, é... Tá todo mundo meio doido. Pode ser... Chama o dinheiro. Pode ser... Pode ser o rádio, que é a caixinha de som. Pode ser o ferro de passar roupa. Ou pode ser o liquidificador. Você comprou a da WBR, você concorre. Esses prêmios serão sorteados em dezembro. Ai, meu Deus. Pessoal, o Ingrid. Ingrid, as coisas são assim aqui, Ingrid. Tudo meio doido. Tudo meio doido. WBR, aqui em Piracicaba, na Campo Sales, 23, 22. Isso, Thiago. Isso, Thiagão. Boa, Thiagão. Valeu. Vá na WBR e concorra a prêmios da WBR.